Olá, meu nome é Rogério e eu sou corretor de seguros há mais de 25 anos. A principal característica da minha corretora de seguros é que somos acessíveis e cumprimos o que prometemos. Um bom seguro começa com um bom corretor. Já dizia a frase, um bom corretor é mais importante do que uma boa seguradora.